Oi pessoal, tudo bem gente? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês, né? A Jéssica vai mostrar pra vocês a tatuagem dela, ó Muitas pessoas aí perguntando da tatuagem Vem a gente gravando vídeo aí, né gente? E, ah, o que que tá escrito? Qual que é a tatuagem? Aí hoje a Jéssica vai falar o significado das palavras que ela colocou no braço O porquê, né gente? É, a Jéssica, desde os 15 anos que eu ia fazer, né? Mas eu não quis deixar, né gente? Aí ela, quando completou 18 anos, né? Quando ela foi assistir o show do KLB, né Jéssica? No primeiro show que ela foi, gente? No primeiro show do KLB que ela foi O dia que ela foi no show do KLB Ela viu que os três eram iguais, ela imaginava, né gente? Aí ela resolveu fazer uma tatuagem Em homenagem a eles, né? E eu levei ela pra fazer a tatuagem, né? Pra interjubar, né filha? E... Na hora lá, gente, eu pensei que ia dar trabalho, né? Tatuador É, por causa do voluntário dela Ela fica mexendo com o braço direto, né? Com o corpo Por causa do movimento voluntário, né? E eu fiquei preocupado Falei, mas como que a tatuadora vai fazer, né? E mesmo segurando Ela dá aquele soco, né gente? Mas foi de boa, né Jéssica? Não vou, não vou Não vou Ela fez num braço Porque tem menos voluntário, né Jéssica? É, é menos movimento Movimento, então Ela conseguiu fazer Gente Olha, cicatrizou rápido Ela nem achou ruim de fazer Porque tem pessoas que sentem dor Ela não sentiu dor Nem doeu Nem doeu, gente É, o tatuador dela foi muito educado, né Jéssica? Foi muito bom o tatuador, né? Foi bem devagarzinho Foi com atenção, né? Eu segurei firme, né Jéssica? Tem que segurar firme Senão Como que segurou? Então, gente Ela tá pedindo pra mim É explicar pra vocês Como que eu segurei, né gente? É Não adianta segurar Meio frouxo, gente Que Você tem que fazer força Né? E Eu segurei ela aqui, sim Abracei ela Eu abracei ela E segurei ela firme aqui, gente Ó Né? E o tatuador Fez numa boa, né? E Foi rapidinho Foi rapidinho, gente Então, pessoal Agora A gente vai Depois Chegou em casa Chegou em casa, né? Chegou do tatuador lá Ela comeu muito Eu dei bastante proteína pra ela, né gente? Bastante ovos, né? Bife de porco Porque proteína é fundamental pra cicatrizar, né gente? Reação Não deu nenhum tipo de inflamação, gente Foi muito Sarou rapidinho, né filho? É, o tio dela falou que o dele demorou pra sarar, né Jéssica? Cicatrizar, né? Seu sarou rapidinho Legal, Jéssica Jéssica agora vai falar, né? Do significado Das palavras Que ela usou, né? Antes da unjoinha Curte Compartilha Curte Comenta, gente Importante é vocês comentarem E aí, gente? Vocês deixarem seu filho especial fazer uma tatuagem? Comenta aí E inscreva no nosso canal Gente, é muito importante A opinião dela, gente A opinião dela, gente Que todo mundo Todo mundo Tem o direito Depois de 18 anos Todo mundo tem o direito de decidir o que eles querem Não é porque Não é porque eles têm paralisia cerebral É, eles sabem o que eles querem ou não Então tá bom, Jéssica Agora você vai falar, né? Do significado das palavras? Então tá bom A primeira palavra, né, Jéssica? Vamos ver qual que é a primeira palavra? KLB Ah, gente Isso aqui é fácil Por que você colocou KLB? KLB é a sua vida? Ela vai fazer um vídeo só falando da história de fã, né, Jéssica? Isso, desde que começou Então você vai fazer um vídeo exclusivo, né, Jéssica? Pra eles Eles é fundamental na sua vida, né? Então é isso Vamos ver outra palavra? Meu pai Meu pai Facinho Muito bom O pai e a mãe são a base de tudo Se eu tô assim hoje Se eu tô assim hoje é por causa do meu pai É isso? O pai e a mãe Que faz de tudo pra nós Pai e a mãe Que faz de tudo pra nós É isso? Valeu Obrigado, hein? É... Vamos lá A outra palavra é Nutrição funcional Você adora estudar nutrição, né, Jéssica? Muito Por causa da alimentação Porque ela está forte Eu tô muito feliz Está muito feliz Atualmente 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 eu tô na alimentação carnívora Que já faz dez anos Eu tô muito feliz Estou muito feliz Eu adoro Estudar nutrição Estou bem Todo dia, né, Jéssica? Estudo uma hora por dia, né? Vamos lá Tem mais uma? É ciência Porque você resolveu colocar ciência Eu acredito muito na ciência Para mim tudo tem uma explicação Tudo tem uma explicação pra você, né? Então tá bom Então é isso Você falou das quatro letras Que você quis colocar no braço, né? Olha como que ficou lindo Quatro palavras, né? Quatro palavras Olha como que ficou linda Né, Jéssica? Ah, então tá bom Antes de você fazer uma tatuagem Você tem que pensar muito bem Porque é muito complicado Porque é muito complicado de apagar novamente, né, Jéssica? Tirar a tatuagem Por isso que você pôs essa palavra Porque você nunca vai pensar em tirar, né? Eu não vou arrepender Isso, gente Nunca você vai arrepender É isso? Eu não vou O meu pai O meu pai você não vai arrepender, né? KLB Ciência Nutrição Então tá bom Tudo resume a sua vida Pra terminar, né, Jéssica? Manda beijo, pessoal Tchau, pessoal